É uma boa defesa do Corinthians no primeiro ataque do São Paulo Vem o Timão tentando dar a resposta logo no início da partida Vem com o Fischer pro tiro simples Ela cai, primeiros pontos do Corinthians Gestoso decisivo pra você Olha o Malcolm Miller, comércio fechado Jordinho fechou a porta e agora vem o São Paulo de novo Vem com o Bennett Caiu a bola, primeiros pontos do São Paulo na partida Ato fica marcando, tenta girar bonito ali o Lucas Mariana A marcação dobrou E aí abriu espaço, vem tiro do Jefferson Ela bate no ar, o rebote com o Jorginho Foram descansar o Arthur e também o Fischer Olha aí o tiro do Renan Lens, tchazam Mas refugou, bola atrás com o Sivert de novo Sivert tenta infiltrar, não Bola com o Malcolm Miller Tchazam Aí, os três pontos do Corinthians Pra encostar um pouco mais no placar Diferença mínima agora, hein Chutaque vai acabar, olha o Isaac aí Bate no ar, o rebote ali do Lucas Cauê não pegou Gerson brigou Gerson foi pro trabalho de pernas, não cai Rebote do São Paulo e cai a bola Renan De novo no detalhe aqui, olha Olha lá, o Renan pegou e já jogou pra cima E pelo jeito foi falta do Pedro Nunes Falta do Pedro, mais uma falta dele O São Paulo Sebe aqui, quase dentro do garrafão Encarna a marcação do Gerson No gancho Grande jogada do Carbonari É, o Renan Então, girou bonito pra cima do Gerson Movimento do Jorginho Mas o Dawkins segue com a bola Cinco segundos, hein Dawkins E aí, meu filho Vai pro tiro de dois Kenny Dawkins Time out Time out Segundo melhor aproveitamento no time do São Paulo 66,7% Atrás somente do Bennett Que teve 100% de aproveitamento Nos seus arremesos É isso aí Olha o Bennett aí Passa atrás Vem tiro de três Vem Renan Lenz Não cai Rebote soberano do Lucas Mariano E briga até o final Lucas Mariano Xamel de novo Marcado pelo Sivert Olha o Xamel Bola aberta aqui com o Jefferson Lá vem o Hortelino Pra bola de três Shazam Fica no bate-bola Agora o São Paulo vai costurar Olha o Bennett aí Foi costurando Ele tentou um passo zero Rebote ali Os piratas Se ninguém encostar Bola com o Xamel Xamel pra cima do Renato Foi pra dentro do Xamel Virou o jogo lá no Bennett Vem pro tiro de três Bennett Shazam O Bennett às vezes é um cara Que não aparece muito Mas é um cara muito regular Tem sempre um aproveitamento Muito alto Não tenta muito Mas o que ele tenta Ele tá sempre bem regular Casando Xamel Marcado pelo Renato Carbonari Olhos nos olhos Pra cima do marcador Gira bonito Xamel E caiu essa bola Sete minutos Pra encerrar Vem que vem A equipe do Corinthians Vem ali ó Olha o Renato Carbonari Indo pra cima da marcação Mais dois pontos Pra equipe do Corinthians Caiu essa bola do Jorginho Não caiu essa bola E agora vem O Corinthians de novo Bola do GG Vem que vem Simmel Comece o fechado Até porque carisma Não se compra né Se conquista Vamos que vamos Olha o Bennett aí ó Foi pro tiro de dois Caindo E caiu a bola também E aí de novo E aí de novo aquela jogadaça Do Bennett Indo pra cima do Renato Carbonari O Renato se lamentou ali Quando a bola caiu E nessa imagem A gente consegue ver São Paulo recupera Tem que parar o jogo hein É então Que aí o São Paulo Vai começar a brincar Olha aí ó Bola com o Renan Lens Os piratas O Tabu segue E o São Paulo segue Sem perder Para o Corinthians Seis vitórias Em seis jogos Teremos o Tricolor Na semifinal Aguardando o vencedor De Minas Ou Sesi Franca Elasquete